Olá, estamos no ar com o Gente Negócios, falamos direto da loja Emporio Casabella, esta loja fantástica com ambientação especial do rústico ao sofisticado. E hoje no quadro Espaço Casabella, nosso quadro especial sobre ambientação e arquitetura, uma entrevista, um bate-papo com a arquiteta Ilusca Soares. Ela vai falar sobre a tendência dos espaços gourmet nas empresas e nas residências, nos apartamentos na nossa Teresina. Vai ver também uma entrevista com a empresária Graça Souza sobre mercado imobiliário, lançamentos e o que é novidade aí para a Teresina interior do Piauí. Você vai ver também uma reportagem mostrando o segmento de salões de beleza, as empresas que aliam lojas de cosméticos aos salões de beleza de uma forma integrada no mesmo ambiente, como isso é importante para o crescimento do negócio. Essas e outras informações, agora no Gente Negócios, que está no ar. Nós vamos agora ao nosso quadro Espaço Casabella, um oferecimento da loja Emporio Casabella. No Espaço Casabella hoje, então, entrevista com a arquiteta Ilusca Soares. Nós vamos falar de ambientação de espaços gourmet em diferentes ambientes. Casa, apartamento, enfim. É isso, né, Ilusca? Isso. Ilusca, no Piauí hoje, nos últimos anos, os projetos passaram a ser mais arrojados. Isso vem junto com a mudança da economia, com a chegada de novas incorporadoras e construtoras, com projetos, bem? E aí o público, o cliente, vai ficando mais exigente, descobrindo novos prazeres na moradia e querendo. E a gente tem visto muito cozinha integrada e aqui no Espaço Casabella a gente tem conversado sobre isso com alguns arquitetos. E aí a minha produção falou. A Ilusca tem feito muito esses projetos, tem agradado muito e eu queria conversar contigo sobre o que é essa experiência. É, olá, é um prazer estar aqui com você. Obrigada. Sim, realmente o espaço gourmet virou um espaço agregador, né, então é aquele ambiente que ele se tornou mais acolhedor, onde você consegue ter mais aconchego, então ele passou a ser valorizado. Então o espaço gourmet, ele vem pra fazer a reunião, a reunião da família, o reunião dos amigos, então ele passou a ser mais valorizado. E o público terezinense é exigente, são pessoas viajadas, conhece o mundo, então ele começa a ver o que é que há de novidade. E o nosso mercado hoje é muito atualizado. O que você, você viaja, vai em uma casa cor, essas feiras de arquitetura, é muito atualizado rapidamente. Nossas lojas aqui em Terezinha, rapidamente você consegue encontrar esse imobiliário aqui e todos os materiais que estão, que são lançados. Que é a tendência mundial. Que é uma tendência mundial, a gente consegue encontrar aqui. Então assim, facilita o nosso trabalho, a gente consegue oferecer ao cliente as novidades, toda essa mudança, essa variedade de material. Então assim, é muito bacana trabalhar. O mercado hoje favorece o nosso trabalho, a gente consegue dar brilho e agradar o cliente. A gente tá vendo imagens aí agora de um projeto seu, então fala um pouquinho pra gente dele. Bem, esse projeto, a cliente, ela gosta muito de receber, ela agrega muitos amigos, então ela teria que, ela queria um espaço, ela pediu, eu quero um espaço pra receber. Então foi o centro das atenções, esse ambiente, que é a área de apoio da casa, virou um espaço gourmet, climatizado. A gente tem uma área com a TV, uma área de, a gente utilizou muita madeira, madeira de demolição. Você fez um, incorporou os ambientes. Isso. O home. É, então esse espaço, é um home. Juntou um espaço gourmet, né? Exatamente. Então assim, uma mesa onde ela pudesse receber muitas pessoas, a família, e nós utilizamos também pra não ficar, ficou um espaço aconchegante pelo uso da madeira, bastante madeira, mas também teve um toque de cor, o uso do amarelo, pra iluminar, dar uma alegria àquele ambiente. Então ficou um espaço aconchegante, com uma iluminação especial, com um teto, com um trabalho de gesto especial, então assim ficou, teve um resultado bacana. E usamos também o ladrilho hidráulico, né? O que é o ladrilho hidráulico? É aquele material, um revestimento que era usado antigamente, era feito manualmente, peças independentes, eram feitas todas à mão, e que hoje são reproduzidas com porcelanato. Então é uma impressão, é impresso no porcelanato, copiando o ladrilho, né? Nesse ambiente a gente usou um porcelanato que imita o ladrilho, e que dá aquela sensação daquela casa de vó, né? Então a gente usou materiais modernos, usou vidro, madeira, mas o porcelanato imitando o ladrilho. Que traz aquele sentimento de moradia, de aconchego, de família. Isso, de aconchego, aquela coisa gostosa do ambiente de ir no finalzinho da tarde na casa de vó, né? Tem aquele cafezinho, então ele transmite essa sensação. Por isso que o ambiente é aconchegante. E esse ambiente foi pensado pra um casal, uma família, um casal jovem, uma família? É, uma família, um casal maduro, com crianças jovens, né? Crianças de 10 e adolescente. Então assim, ele agrega a família toda, né? Ele não ficou específico, ele agrada a todos. É impressionante como os projetos aqui em Teresina especificamente, mas também projetos no interior do estado, tem muitos arquitetos também fazendo projetos no interior do Piauí e no nosso litoral. É bonito da gente ver como esses projetos têm ganhado um corpo especial, como o cliente tem compreendido a necessidade de fazer da sua moradia um ambiente feliz, né? Com qualidade de vida. E a gente vive um momento, infelizmente, de muita insegurança, né? Então as pessoas estão deixando, às vezes, de sair mais e estão recebendo mais em casa. E quando eles passam a receber, eles começam a olhar muito pra dentro do seu ambiente próprio, do seu ambiente familiar. E adequar esse ambiente junto com as ajudas profissionais, tá certo, Mísica? Exatamente, é isso. Então hoje a busca é pela felicidade, pelo bem-estar. A primeira coisa que o cliente quer, a princípio, é eu quero aconchego, eu quero sentar, eu quero estar na minha casa, me sentir bem, ficar feliz com minha família. E aí depois vem a questão estética, que aí a gente, como profissional, somos instrumentos do cliente. Ele diz o que ele quer e a gente consegue reproduzir isso no espaço. E aí a satisfação vem com a alegria dele, cotidiana. Você sente ele usar o espaço. Porque o espaço, ele tem que ter funcionalidade e ele tem que ser usado. Você tem que conviver, você tem que vivenciar aquele espaço. É, porque antigamente as pessoas faziam muito as residências com coisas muito decorativas e pouco usuais. Isso. Hoje não. Tudo que aparece dentro de uma residência, via de regra, 90% do que tem de mobiliário e decorativo é de uso comum da família, né? E não aquelas peças ostentativas, aqueles espaços muito tomados por coisas que às vezes dão muito trabalho. Antigamente se tinha muita prataria, coisas que por assom manutenção eram muito difíceis. Hoje em dia as pessoas estão mais práticas. Eu já estava lendo um livro sobre decoração e ambientação e a autora falava sobre isso. Olha, as pratas que eu tinha, eu vendi todas, que eram de família. Dava muito trabalho pra manutenção. Hoje em dia eu tenho peças modernas, que tem um custo-benefício melhor, que eu uso, que se quebrar, danificar, eu compro outra e eu tenho uma vida muito mais feliz do que trabalhar intensamente pra manter a estrutura da casa. Exatamente. A gente hoje, com o custo ao mercado, você não tem mais aquela produtividade de funcionar, de que vão estar lá limpando a prata. Não. O ambiente tem que favorecer a praticidade pra dono da casa. Ela mesmo pode preparar seu alimento, né? Tudo muito fácil. Então tem que estar tudo muito à mão, muito funcional. Então essa é a nossa realidade. Então sim, tem que ser funcional e belo. É verdade. Então a beleza enche os olhos, agrada a alma. Então isso é o que a gente busca. Olha, tanto que aqui na Empória Casa Bela, na loja, quando a gente fala dessa funcionalidade, dessa intenção de aproximar, a loja acabou de criar um café fantástico pra que o cliente venha bater papo no final de tarde, tomar um cafezinho, fazer um lanche. Ou cliente ou não, as pessoas em geral se sintam bem na loja, que a loja é uma loja passeio também, né? É um showroom enorme e um dos corredores de negócios mais movimentados aqui de Terezina. Então reflete também essa coisa do espaço gourmet, né? Porque ele proporciona a reunião, não é? Proporciona a reunião das pessoas, o encontro, aquele encontro do final de tarde, que a gente vai deixando com o tempo, com a correria, a gente vai deixando de lado. Então você deixa de ter essa vida individual e proporciona a reunião de amigos e pessoas. Isso é muito bom, não é? Com certeza. E Lúcia, queria te agradecer. Foi bom esse nosso bate-papo, né? Ótimo, muito bom. Agora a gente vai tomar um cafezinho ali, no cafezinho aqui da Espaço Casa Bela. Maravilha. E a gente volta já já com mais informações e mais detalhes em uma entrevista muito especial já já. Surpresa. Um minuto e nós voltamos. Quadro Espaço Casa Bela. Um oferecimento da loja Empório Casa Bela. Que cara tem sua casa? Aconchegante? Ou vibrante? Para relaxar? Ou festejar? Sua casa é do jeito que você quiser. E a Empório Casa Bela tem tudo para combinar exatamente com o seu jeito. Empório Casa Bela. Rua Toma Estágira, 1081. Jockey. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. E no próximo bloco você vai ver uma entrevista com a empresária Graça Souza sobre mercado imobiliário, tendências e lançamentos. Antes dos comerciais, as notas de mercado, do Gente e Negócios. Quer empreender com delivery? De acordo com uma pesquisa do site iFood, pizzas e sanduíches são os pratos mais consumidos no delivery de São Paulo. Representando 32% dos pedidos. O gasto dos clientes com pizzas é de R$ 61,02 em média. Quanto aos sanduíches, chega a R$ 63,47. O gosto do paulistano não parece ser muito diferente do piauiense, que também costuma consumir sanduíches e massas. A diferença é que aqui o delivery ainda é mais tímido. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que prevê a criação de instituições financeiras para avaliar empréstimos de micro e pequenas empresas, chamadas sociedades de garantia solidária. As sociedades deverão ter um capital mínimo de R$ 200 mil. R$ 200 mil. Legenda por Sônia Ruberti